Se preparem porque hoje eu vou trazer 7 perfumes da In The Box para vocês comprarem nessa Black Friday. E aí, ficaram curiosos para saber quais são essas fragrâncias? Então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela amassada, aquela pancada no like para fortalecer e ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom, meus queridos, quero começar esse vídeo deixando bem claro para vocês que eu não sei como vai funcionar a política de descontos da In The Box Perfumes com relação à Black Friday. Então, não sei qual vai ser a porcentagem, se realmente vai ter o desconto nessas fragrâncias que eu vou mostrar para vocês, mas é como se fosse um guia aí para dar uma orientação para vocês. São fragrâncias que eu gosto muito e eu estou apenas recomendando os perfumes da In The Box. Beleza? Então, vou começar esse vídeo com um perfume bem raipado que eu gosto muito, muito mesmo. E eu estou falando do Makaten, que é inspirado no Hassivar de Nishane. Um perfume bem raipado também e ele é muito agradável. Uma combinação bem interessante de abacaxi, bergamota, patchouli e musgo de carvalho. Ele segue essa vibe do Creed Aventus e etc. É um perfume que me agrada bastante. Ele tem sua versatilidade, mas eu, o Ellerson, não gosto de utilizar nas mais altas temperaturas, naquele calor intenso. Mas é um perfume que vai te atender praticamente o ano inteiro. Tudo é como você vai utilizar. Então, assim, maneirando nas borrifadas, dá para utilizar tranquilo como assinatura, mas toma cuidado porque nas mais altas temperaturas, pelo menos para mim, não funciona 100%. É um perfumaço, tem muita qualidade. Me arrisco a dizer para vocês que é um dos perfumes da In The Box que tem maior qualidade de matérias-primas. Então, realmente, é um grande acerto da marca. E se ele entrar nessa promoção de Black Friday, com certeza, vale a pena demais. Se você curte perfumes mais adocicados, almiscarados, com aquele cheiro, com aquela proposta mais diferenciada, com certeza, eu recomendo para vocês o Realignum, que é inspirado no Herba Pura, de Zerjof. Basicamente, o que você tem aqui é uma combinação de acordes frutados com baunilha e um toque almiscarado. Então, ele tem esse lado bem macio, bem aconchegante. Muitas pessoas falam que ele tem cheiro de perfume feminino, embora ele seja um perfume compartilhável. Mas, assim, gente, eu gosto muito, recomendo para vocês. Ele é um perfume mais elegante. Ele é um perfume que vai muito bem para encontros românticos. Todas as vezes que eu utilizei essa fragrância, me rendeu bons elogios. Então, na minha opinião, é um perfume exclusivo, diferente e fácil de agradar. E, com certeza, é uma boa pedida, se você curte essa proposta de perfumes mais almiscarados e mais adocicados também. E, agora, eu vou mostrar para vocês o perfume mais versátil dessa lista. E eu estou falando do Versus Pour Home, que é inspirado no Versace Pour Home, da Griffe Versace. Esse aqui é praticamente um clone do Versace Pour Home. É idêntico. Você borrifa um do lado do outro e é difícil você dizer qual é o contratipo e qual é o perfume original. Ele é bem cítrico na abertura, bem energizante, revigorante. Tem um toque de nero ali maravilhoso aqui. Depois, ele vai ficando mais aromático. É um perfume extremamente fácil de agradar, com uma base bem almiscarada, um toque levemente adocicado de fava tonka. É um perfume maravilhoso. Dá para utilizar na academia, no trabalho, escola, faculdade. É o perfume que você consegue utilizar o ano inteiro. Então, não tem como eu deixar ele de fora. É o perfume mais fresco e mais versátil da Indebox. E, para mim, é o melhor perfume fresco da marca também. Vale muito a pena vocês conhecerem esse camarada, principalmente para você que gosta do versátil por home. E está duro, está meio quebrado, que é um perfume bem parecido. Esse aqui é praticamente um clone. Mais um perfume fresco nessa lista. E, dessa vez, eu estou falando do Aromatique, que é inspirado no polo colonitense de Ralph Lauren. Ele também é um perfume fresco, é um perfume versátil, só que ele tem essa proposta, assim, mais verde e mais herbal. Ele é carregado na nota de sálvia, manjericão, hortelã e uma base mais amadeirada de patchouli e vetiver. Muito agradável. Ele é um perfume fácil de agradar. E com aquele toque de ambroxan, que traz uma modernidade, deixa o perfume, assim, mais alinhado com as tendências de hoje em dia, sabe? Ele vai te lembrar, ele traz o DNA do polo green, do polo tradicional de Ralph Lauren, mas aqui você tem um perfume leve, fresco, para ser utilizado como assinatura. Ele não é um perfume cítrico, um perfume aquático, mas ele tem, sim, muita versatilidade. É um perfume que traz muita elegância também, ao mesmo tempo. E se você curte essa proposta de perfumes mais aromáticos, verdes, com essa base amadeirada, com certeza, esse aqui é sucesso. E para os baladeiros de plantão, eu vou recomendar essa bombinha aqui. O Up, que é inspirado no Scand Home de Jean Paul Gaultier. Cara, isso aqui é uma bomba. Você dá duas borrifadas e fica cheiroso até na próxima encarnação. O bicho é potente. É um dos perfumes mais potentes da Indebox. A fixação é praticamente infinita. Enquanto você não toma banho, ele não sai da pele e está arriscado de você tomar banho e ele continuar. É isso mesmo. Ele é uma bomba de fava tonka e caramelo, com uma base um pouco mais amadeirada de vetiver. Tem esse lado levemente amadeirado, mas o foco mesmo está na nota de caramelo. Ele é bem doce, ele tem esse toque mais cremoso também, bem interessante. E se você não curte perfumes doces, cara, pula fora, porque esse aqui é uma bombinha de açúcar. Fixe projeta demais. É um perfume extremamente potente, baladeiro, festivo. E se você busca algo nesse estilo, pode ir nesse aqui, que com certeza você vai fazer muito sucesso por aí. A penúltima fragrância que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, do Extreme, que é inspirado no Allure Home Sport, ou Extreme da Chanel. Para quem não conhece, ele vai trazer muito DNA do Allure Home Sport tradicional. Só que ele não tem aquele lado mais aquático, mais oceânico. Você tem uma saída frutada, uma saída muito gostosa, suculenta também, só que ele vai ficando mais fechado. Tem uma nota de fava tonka aqui na base que aparece muito, mas a nota de almíscar está bem presente aqui. Então traz aquele conforto, aquele toque mais macio, aquela pegada que parece que o perfume está te abraçando. É mais ou menos isso. Então ele tem esse lado confortável, mas ele não é tão versátil quanto o Allure Home Sport tradicional. Então é basicamente isso. Se você quer um perfume para uma noite de verão, uma noite de primavera, cara, é uma excelente pedida. Ele é um perfume que fixe e projeta bastante, chama atenção, ele é um perfume certeiro para o primeiro encontro, então recomendo demais para vocês o Doe Xtreme, que na minha opinião é uma fragrância simplesmente incrível. E para fechar essa lista com chave de ouro, eu vou trazer para vocês esse perfume da In The Box que faz muito sucesso. Lemon Vanilla & Oude. Uma fragrância simplesmente maravilhosa e ela é inspirada no Allure Home Edition Blanche na versão Eau de Parfum da Chanel. Um perfume incrível, cítrico na medida certa, com bastante limão, bergamota, cremoso por causa dessa nota de baunilha e um toque amadeirado, muito gostoso, confortável e aconchegante. É um perfume que tudo nele é muito bem dosado. A citricidade, o acorde adocicado, cremoso, amadeirado, é um perfumaço, é uma das fragrâncias mais vendidas da In The Box. Então assim, gente, vale muito a pena no preço cheio. Se vocês pegarem uma promoção na Black Friday, sem entrar na promoção, cara, vai nele, porque com certeza vai ser um dos perfumes favoritos da sua coleção. fácil de agradar, com uma performance, um desempenho maravilhoso. É um perfume que te entrega uma versatilidade legal, então ele é simplesmente incrível em todos os quesitos. Bom, gente, essa foi a listinha da In The Box. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquele joinha para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.